Peguei aqui, ó na bunda aqui ó, peguei na bunda. Ó, tem uma bandeira já aqui, tem uma bandeira ali, né, então a gente já vai escurrar essa área aqui pra canalizar, guiarem aqui, ó, estão andando, ó, estão andando, ó, ó, olha, olha, olha. Vuma as pra lá. Peguei, peguei. Ali ó, tá vindo ali ó, tá vindo ali ó. Já foi, já foi, já foi. Já botou, já botou, já botou. Olha, eles estão avançando por ali, eles vão tomar. Eles vão avançar por lá. Avança com eles ali que a gente vai segurar aqui. Vamos segurar aqui. A gente pode avançar um pouquinho mais segurando aqui, que tem mais um ali atrás. Mas tem aqui ó, tem aqui dois aqui. Não, é que eu não vejo. Tem uma aqui também. Aqui ó, aqui ó. Tira bem pra baixo. Pedro, eu vou recolhar pra lá ó. Pra lá? É. Beleza. Tira bem pra lá ó, tá vindo? Tira bem pra lá ó. Tira bem pra lá ó, tá vindo? Tira bem pra lá ó, tá vindo. É dominada aquela bandeira? Embaixo tem uma bandeira quase dominada já. Cuidado que eles estão aqui na frente. Vai aqui? Não, não. Assalte só que eles estão com o fundo. Vai abaixado, vai abaixado. Vamos botar a bandeira, vamos botar a bandeira. Pegou, boa. Pegou, pegou. Então, tem um aqui embaixo também, que eu também não vejo. Ó, pegou. Só tem o da esquerda aqui. Ó. Tá vindo o tiro varado lá do... Lá do outro lado do lago, é sniper. Ele tentou mirar ou em ti ou em mim. Não. Tô vendo, tô vendo. Tem dois, tem dois. Peguei, peguei um. Peguei um, peguei um. Tem mais um, tá na direita, na direita. Tá avançando direita pra ti. Aí, ó. Tá avançando lá no meio. Viu? Tem um aí embaixo, tem um aí embaixo. Tem um aí embaixo, perto da bandeira. Ó, e tem um na esquerda vindo aqui, ó. Volta aqui, daí. É só seguir a direita. Caralho. Tem esquerda aqui, ó. Caralho. Tem sniper. Tem sniper. Sniper à esquerda. Morreu. É melhor ficar aqui, porque daí a gente segura que tá aqui embaixo também. Nossa. Aqui de baixo é nosso. E tem mais uns caras nós. Só que as vezes eles vêm correndo daqui, ó. Eu peguei um aqui na corrida antes, aqui embaixo. Eles tão cobrindo aqui, ó. Chegou aqui? Não. Tá vindo e tira aqui. Caralho, tá passando aqui, ó. Abaixo. Tá lá na trilha, lá na trilha. Tá vendo? Hã? Tô, aham. A baguinha dele tá vindo aqui, ó. Ó, tá vindo lá da esquerda, lá da esquerda. É lá de baixo pra cima. Aqui, ó, aqui, ó. Peguei aqui. Ó na bunda aqui, ó. Peguei na bunda. Ó na trilha, na trilha. Na trilha tem um no meio. Ó, tem aqui embaixo, tem aqui embaixo. Tá subindo aqui, tá subindo aqui o morro. Ah não, tá voltando morto. Mataram ele. Tá bom que ele... Ó, tá tirando, né? Eu tô vendo, tô vendo. Ele vai avançar aqui pela esquerda. Perdi cada tiro agora. Ele tava limpo pra mim. Ele tá aqui, ó, retinho. Só que tem muito mato aqui na minha frente agora. Ó, ele tá descendo pro meio ali. Puta, é sniper. Caralho, tá. Não, tá, eu tô trocando aqui, caralho. Não, susto da... Ele tá ali, ó, tá vendo ali na trilha? Ele tá alto na trilha ali. Ele é sniper. Ele é sniper. Puta. Caralho. Caralho, agora tem um pull aqui, ó. Tem um pull. Aqui embaixo. Ele não te viu. Mas aqui eles estão pegando. É, reto aqui no mato. Eita. Agora já era. Já estou só com o mag, cara. Já estou tudo. Estou só com esse mag agora. Logo logo vou ter que recuar. Ele entrou. Ah, não. Peguei, eu acho. Tá? Peguei. Peguei o snack. Aham. Boa. Mas tem mais um ali, que foi o cara que deu full aqui na árvore. Eu não sei onde está. Caralho, tomei. Aqui, ó. Oi. Aqui não tem a bandeira vermelha aqui, tá ligado? Pra frente, um pouco pra cá assim, ó. Tipo, umas duas horas mais ou menos. O cara está bem aqui em cima, cara. Eu vi só a cabeça dele. Aqui, ó. Não tem a bandeira vermelha. Vindo pra frente, as duas horas. Aqui, ó. Tem a trilha, tá ligado? Aham. Tem dois que ficam ali, ó. Indo pra lá e pra cá. Lá e pra cá. Sim. Vou tentar vir por aqui. Tentar pegar aquele tiozinho lá. Cuida que lá por baixo, sobe o tiro. É, perto de lá. Avança dessa árvore grande aí, ó. Da tua frente. É bem aqui, ó. Ele só se abaixou. Morreu, 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 morreu. Aham. Esse mesmo morreu. Ó, na trilha tá morto um voltando. Capeta. Sniper. Um. Ummlung muito eis. Toei umas Ephesas, versando que tem związ ben. Tchau. Tchau. Pasar mais eis. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Hugo, Hugo, é nosso? Peguei, peguei Tateando aqui Tem na esquerda lá Mas tá lá pra baixo, eu não consigo ver Morreu, morreu Lá na trilha vindo Hugo, Hugo, a tua esquerda embaixo Acho que matou Aqui, ó Tem um aqui, ó Caralho Bem reto na nossa frente, talvez consiga pegar ele Ele saiu dali Tá lá, tá lá, tá Tá lá, pega Tá na esquerda? Tá morto, tá morto esse dele Ó, tá vindo mais um ali nessa direção Onde tu tava tirando Fica 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 Fima Fica Fica Ficurip Hugo, aqui, ali naquela casinha ali, Hugo, dois aí na frente, dois na tua frente, dois na tua frente aí do mato subindo, na tua direita, duas horas, duas horas, aí Matou ali, ó, matou ali, da direita morreu, tem mais um ali, Hugo, ó, tá vindo lá da esquerda, tá vendo? Tem sniper, eu acho. Tem na trilha. Caralho, tão te pipocando aí. Não, não, ali não, assim ali, ó. Desceu um aqui, ó, desceu um aqui. Estão subindo aqui, tão subindo lá direito, tão subindo lá direito pra pegar a nossa bandeira, cuidado. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Na real, acho que pegou dele. Valeu aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.